Fala galera do YouTube com o Gastão Frágil Uma semana após a poda do meu pé de mexerica e de graviola, eu vim mostrar pra vocês aqui o resultado surpreendente galera, uma semana, uma semana e uns dias, vamos colocar 10 dias arredondando, mas olha só pessoal como é que está bem mais vistosa as folhas, as poucas folhas que ficaram, a mexerica se vocês repararam cresceu muito, principalmente essa aqui do canto, cresceu assim drasticamente cresceu assim com 3 dias, acreditem ou não, eu vi a diferença apesar de que em questão de estudos, eita pessoal não fala nesse caso de mexerica e graviola, em questão de poda a informação que tem é que não vai impactar assim diretamente no crescimento de frutos assim diretamente não tá, é algumas árvores só tipo figueira e alguma e a parreira, a uva né que tem esse tipo de poda para crescimento, mas coincidência ou não, no meu caso aqui, funcionou agora vou mostrar pra vocês também pessoal graviola tá aqui, como é que ficou aí depois de colocar arredondando aí uns 10 dias como é que ela tá, tá bem bonitona também, graças a Deus e pra minha surpresa mais uma aí coincidência ou não não sei se vai dar pra mim tá mostrando aqui ó cadê, cadê aqui galera, isso aqui ó é mais um é um brotinho tá, é uma florzinha já de novo aí de de graviola que tá coincidência ou não, apesar da que eu tô te falando é é, de informações assim de estudos né, científico aí não tem nada falando que que tem alguma coisa ligada diretamente aí com a poda e e o crescimento aí, é que tá dando pra focar direitinho, opa, esbarrar não que é sensível então é isso pessoal né, tá aí é, aconselho demais se você tá fazendo isso aí, igual falei no vídeo inteiro, dá muita dó, dá dó demais mas, veja o meu resultado e anime-se né tá aí o resultado bom pessoal, é isso aí, quem gostou do vídeo dá um joinha quem se inscreveu no canal, se inscreva valeu, abração, até o próximo vídeo